Os telefones com dois chips foram muito procurados por aqueles que queriam pagar mais barato pelas ligações dependendo da operadora. Mas isso vem mudando rapidamente. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, com preços menores para chamadas para operadoras diferentes, apenas em um ano foram desligadas mais de 26 milhões de linhas no país. Os lojistas confirmam a mudança. O que a gente percebe é que cada vez mais tem crescido o número de pessoas utilizando aplicativos de mensagem, com internet. Então, por exemplo, a partir de 10 anos, os pais já vêm procurar pacote de internet. E a gente também tem atendido bastante a demanda de pessoas idosas que vêm usando aplicativos, mandando mensagem de voz, mensagem de texto. Então, realmente a gente tem percebido. O que eu percebo é que a operadora que eu trabalho, ela investe muito no bem-estar do cliente. Então, cada vez mais, eles realmente estão procurando fazer planos mais atrativos. Então, isso tem fidelizado mais os clientes com a gente. Um pacote de internet maior, que o cliente possa usar mais o mês inteiro. Então, isso tem nos ajudado bastante o cliente e nos ajudado também. Agora, com um ou dois chips, o que as pessoas não abrem mão na hora de comprar um telefone, é de ter acesso a aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. E se você pensa que essa é uma preocupação apenas dos mais jovens, está completamente enganado. Eu tenho me surpreendido bastante. Que o número, assim, tem crescido, vamos supor, absurdamente. Eu acho que mais de 100% de pessoas idosas estão aderindo ao uso do WhatsApp. Por exemplo, familiares, pessoas aqui na loja, clientes. Tem clientes, assim, que a gente deixa alguma coisa pendente e dizem Ah, eu posso te mandar um WhatsApp, ou às vezes comentam com a gente Ah, eu fico até as duas horas da manhã no WhatsApp, né? Então, a gente realmente tem percebido que o número cada vez cresce mais, né? Querem ficar de fora daqueles grupos de família. Não, não. Eles querem. E às vezes, assim, se eles te mandam alguma coisa e tu não responde, eles ficam lá, né? Te... 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 te ficam lá e me responde, né? Pesquisas recentes estimam que 100 milhões de brasileiros utilizam o WhatsApp, o que representa 90% dos usuários de telefonia móvel.